Vem lá no meu quintal, porque uma rosa enxertada E dá rosas tantas, tantas, e também dá rosas de garanjas E dá rosas enxertadas E dá rosas de maréitas E dá rosas de primeiras Ou não que eu pegue ao bem lá no meu quintal Aquela linda roseira Não é finita nenhuma Mas rosa enxertada Fizem-se depois de seca Fizem-se depois de seca Com mesmo cheio de car Agora vocês me querem? Vem lá no meu quintal Uma rosa enxertada E dá rosas tantas, tantas, e também dá rosas de garanjas Viva a rosa amarela, que são rosas de primeira. Um lábio e o reino, um lábio e o pintado, aquela liga da roseira. Salva a terra é um jardim, todo coberto de flores. Onde as belas chamarias, onde as belas chamarias, vem a falar aos seus amores. Onde as belas chamarias, vem o lábio e o pintado, uma liga da roseira. Onde as belas chamarias, vem a falar aos seus amores. Onde as belas chamarias, vem a falar aos seus amores. O meu maior meidão Ame lá no meu pintal Aquela linda inteira Com rosa tu não consiga E o grano se põe à mão E uma rosa enchemalhada E uma rosa enchemalhada Já não tem a decepção Tem o lado do meu pintal Uma rosa enchemalhada E dá rosas tantas e tantas E também dá rosas em baratas E dá outra enchemalhada E dá rosas de maratas E são rosas de cimeira O meu maior meidão Tem lá no meu pintal Aquela linda inteira Além que a junta é da rasa Toda colheita de pão As suas filhas jogadas Tem não alta em oração Agora quer ouvir E eu ouvi uma rosa enchemalhada Às quatro da madrugada Canta de brindas As suas filhas Às quatro da madrugada O passarinho cantou O passarinho cantou O rio vira mais cheio E o barco não anda Tem o meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda E o mar deste mar Primeiro é mais cheio E o barco não anda Se eu tivesse amor Que me tem em dar Tinha a casa cheia Até ao final Primeiro é mais cheio E o barco não anda Tem o meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda E o mar deste mar O rio vira mais cheio E o barco não anda Um, dois, dois